Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Tem em sua voz Mais alto que o amanhecer O Deus do marido Maior que o universo Mais por tudo que eu sonhei E a mãe me conhece Desde sempre foi assim É bom saber Que Ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em sua voz Mais alto que o amanhecer O conflito do marido Maior que o universo Mais por tudo que eu sonhei Me ama e a mãe me conhece Desde sempre foi assim É bom saber É bom saber Que Ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Estou bem em suas mãos Bom dia Tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui Em mais este dia Para nós aprendermos mais um pouquinho Da palavra de Deus Nós cantamos com o tio Fabrício Que o nosso Deus é um Deus grandão E para continuar Nós vamos voltar um pouquinho Lembrar lá de Josué Que foi o discípulo de Moisés Josué conhecia esse Deus grandão Você conhece esse Deus grandão? Josué foi um líder Que teve muito sucesso em suas conquistas Mas ele não deixou um sucessor Ele não deixou alguém Para continuar o trabalho Que ele estava fazendo E aí nós entramos no livro de Juízes Nas histórias dos Juízes E nós já vimos que tinha sempre um ciclo do povo O povo pecava O povo era punido O povo se arrependia E Deus perdoava Livrava o povo Imagina que você está na sua casa Você quer sair E você olha lá na previsão do tempo Que tem 100% de chance de chuva No horário em que você pretende sair Você coloca a cabeça para fora da janela Olha para cima O céu está escuro Está ventando meio frio Tem uns trovõezinhos Uns relâmpagos O que você faz? Você leva um guarda-chuva Ou você não sai? Era a mesma coisa que acontecia Com o povo de Deus Deus havia dito para eles Seriam obedientes A sua palavra A palavra de Deus Que havia sido dada por Moisés E o povo sabia Que se eles desobedecessem Eles seriam punidos Nesse exemplo da chuva Era como se o povo de Israel Vendo a previsão do tempo Que iria chover Olhando para cima Vendo as nuvens carregadas de chuva Resolvessem sair Sem nenhum tipo de proteção Se chove Molha Não é? Eles sabiam o que aconteceria Se eles fossem desobedientes E no livro de juízes Nós vemos isso acontecer Uma vez Duas Três Quatro Muitas e muitas vezes O povo sempre Se esquecia da palavra de Deus E pecava Por causa do pecado Eles eram punidos Em consequência desse pecado Depois eles se arrependiam Eles eram perdoados E Deus enviava um juiz Para livrar o povo Então eu quero que vocês Tenham em suas mentes Que vocês entendam Que é importante Obedecer a Deus Eu desejo que dentro Dos seus corações Vocês queiram Obedecer a Deus E eu desejo também Que vocês efetivamente Pratiquem a obediência a Deus Mesmo quando for difícil A história de hoje Está em Juízes No capítulo 6 Do versículo 1 Até o versículo 32 Que fala sobre a escolha De Gideão Na semana passada Com a Tia Pan Nós vimos que Débora Foi utilizada por Deus Para juntamente com Baraque Livrar o povo de Israel Então ali nós tivemos Quarenta anos de paz O povo estava obedecendo A palavra de Deus O povo era guiado E dirigido por Débora Mas quando Débora morreu O povo voltou para a idolatria Eles se esqueceram Da palavra de Deus Eles se afastaram de Deus E eles voltaram a adorar Falsos deuses E em consequência disso Em consequência do pecado do povo Eles estavam desprotegidos Então os Midianitas E Amalequitas Que eram povos vizinhos Eles vinham e roubavam O povo Bem na época da colheita Israel era um país agrícola Então eles plantavam Eles esperavam colher Para ter alimento Para o ano que se seguiria Mas os Midianitas E Amalequitas Eles vinham como gafanhotos Eles passavam roubando tudo Tanto o que era plantado Quanto o gado Que eventualmente estava no campo E isso aconteceu durante sete anos Sete longos anos Em que o povo Consequência de seu pecado Era punido Através dos Midianitas E Amalequitas Entretanto Passados sete anos O povo caiu em si Eles se arrependeram Se humilharam diante de Deus E pediram perdão E Deus enviou Gideão Para ser o juiz Que livraria o povo Dessa opressão Dos Midianitas E Amalequitas E quando a gente vê Gideão Aqui no capítulo 6 Ele estava fazendo Uma coisa meio diferente Ele estava malhando O trigo No lagar Sabe o que é lagar? Lagar é um lugar Normalmente um tanque De pedra Onde as pessoas Colocavam as uvas E pisavam essas uvas Para tirar o vinho Tirar o suco da uva Não é lugar Para você malhar trigo E malhar é quando você Bate os ramos de trigo Para separar a palha Do grão Então o lagar Não é lugar para isso Gideão estava pensando Fora da casinha Literalmente Porque ele já estava Cansado de ser roubado Então ele estava Malhando o trigo No lagar Porque ele não Aguentava mais isso E foi ali Que Deus encontrou Gideão E conversou com ele Através de um anjo E o anjo chegou chegando Dizendo Salve varão valoroso O senhor é com você E Gideão ficou meio assim Mas como assim O senhor é comigo Está acontecendo tanta coisa ruim Com o meu povo Como Deus é comigo Como o senhor é comigo E o anjo explicou para ele O que deveria acontecer Gideão tinha dúvidas Sobre o que era tudo aquilo Ele nem sabia Que era um anjo Que estava falando com ele Talvez ele pensasse Que era um profeta Provavelmente o anjinho Montava lá com as asinhas E a auréola brilhante Na hora que ele apareceu Para Gideão Mas Gideão foi chamado E Gideão ofereceu Um sacrifício ao senhor Quando ele montou Ali o sacrifício O anjo tocou Naquele sacrifício E o sacrifício Foi consumido por fogo Ali Gideão descobriu Que ele estava conversando Com o anjo Ele ficou com mais medo Com mais dúvidas Ainda E Deus deu uma tarefa Para Gideão Uma tarefa inicial Destruir o altar de Baal Que estava nas terras Do seu pai Muitas vezes Não é fácil Obedecer a Deus Mas mesmo quando For difícil Nós devemos Obedecer Gideão tinha medo Ele estava meio temeroso Sobre qual seria A reação do povo Quando o povo Fiz que o altar Havia sido destruído E por temer A reação do povo Gideão cumpriu Aquela tarefa Dada por Deus A noite Ele não foi durante o dia Ele esperou Todo mundo dormir Pegou dez homens E destruíram ali O altar de Baal Quando o povo acordou De manhã Que eles viram Que o altar de Baal Havia sido destruído Eles ficaram muito bravos Eles perguntaram Em todo quanto é que antes Fizeram um monte de perguntas Até que descobriram Que Gideão Havia destruído Aquele altar E o povo ficou com medo De qual seria A reação de Baal Afinal de contas O altar dele Havia sido destruído Eles queriam matar Gideão Vocês acreditam? Não é à toa Que Gideão estava com medo Ele conhecia aquele povo Mas o pai de Gideão Foi sábio Ele interveio Pela vida do próprio filho E disse Se Baal realmente é Deus Ele que se defenda Supõe-se que um Deus Tem a capacidade De defender a si mesmo Defender a si próprio E foi o que O pai de Gideão Propôs para o povo E acabou salvando a vida Do seu filho Gideão Gideão foi uma pessoa corajosa A sua história Esse pedacinho Que nós vimos até aqui Nos ensina Que é muito importante Obedecer a Deus Mesmo quando for difícil Se obedecermos a Deus Ele sempre vai estar Ao nosso lado Nos ajudando Gideão não sabia Mas Dois mil anos depois Paulo escreveria Lá em Romanos 8, 31 O versículo Que nós vamos decorar hoje Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Gideão não conhecia Esse versículo Mas você conhece Então tenha isso em mente Confie em Deus Seja obediente a Deus Pratique a obediência A palavra de Deus Destruir o altar de Baal Não era a única missão Que Deus tinha Para Gideão Havia outra tarefa Maior e mais difícil Que Deus havia selecionado Para Gideão E nós vamos ver Na próxima semana Com a Tia Anne Lembre-se sempre Se Deus é por nós Quem será contra nós? Romanos 8, 31 Trinta e um Trinta e um Nunca me esquecerá Passar o achou Toda a casa legal Para se proteger Eu te encontrei Meu Deus, que legal Sou feliz por ter você E nos dá prazer Caminhando Duas vezes anos Sempre vamos dando Estar contigo É muito divertido Você é meu Papai querido Papai do céu Ela brilha Sempre muda De mim sem pensar Papai do céu O que me dá Nunca me esquecerá Passar o achou Toda a casa legal Para se proteger E eu te encontrei Meu Deus, que legal Sempre esconder Sempre esconder você De nós Estar com as mãos Descaminhando Ou as risadas Sempre vamos dando Estar contigo É muito divertido Você é meu Papai querido Minha Mãe 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 Obrigado.